Olá, bem-vindos a mais uma home session de louvor da CCLX Hoje nós vamos tocar o nosso original Celebramos Jesus com o nosso amigo Mauro Henrique Faça um ebrido pra ele desse lado Hosana Nas alturas Ao rei dos reis Príncipe da paz Deus forte Pai da eternidade Perfeita é sua vontade Nós celebramos Jesus Nós celebramos Jesus Nós celebramos aquilo que nos deu a salvação Nós celebramos Jesus Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é o Senhor Ele é o Senhor Da salvação Da salvação E da justiça Jesus Ele é o Senhor 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 O meu Senhor Ele é o 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 Senhor Nos celebramos Jesus Nós celebramos aquele que nos deu a salvação Nós celebramos Jesus, Jesus Vai, Jânia, Deus Rosânea, nas alturas Ao rei dos reis, príncipe da paz Deus forte, Pai da integridade Perfeito é Sua vontade Para o fim Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Ao rei dos reis, príncipe da paz Deus forte, Pai da integridade Perfeito é Sua vontade Nós celebramos Jesus Nós celebramos Jesus Oh, Senhor Aquilo que nos deu a salvação Nós celebramos Jesus Jesus Nós celebramos Jesus